Na TVI desde janeiro de 2019, Maria Cerqueira Gomes mostra-se feliz mas cansada. Através do Instagram, a apresentadora do Você na TV, da TVI, publicou uma fotografia inspirada durante as gravações do Opanha-se-puderes, que será transmitido no próximo sábado, 23 de março. Maria Cerqueira Gomes explica que se levantou às 4 horas e 45 minutos da madrugada para viajar até Lisboa, para apresentar o Você na TV. E de seguida gravar outro programa, para a mesma estação. Ainda houve tempo para uma reunião, antes de regressar a casa vazia de Lisboa e onde as esperavam mais horas para estudar o programa do dia seguinte. Adorei esta fotografia e explico porque esta é a cara de uma mãe que se tinha levantado às 4 horas e 45 minutos da manhã porque, apesar de ter planeado ir para Lisboa ao final da tarde do dia anterior, o filho ficou doente e o sofá com todos falou mais alto. É também a cara de quem já tinha estado muitas horas em direto e foi gravar logo de seguida de quem ainda ia para uma reunião e tinha o frigorífico, uma vergonha quando chegasse à casa nova, casa que estaria vazia mas que se iria mexer com as informações do programa do dia seguinte e a chamada de FaceTime do Norte. Esta é a cara de uma mulher que se divertiu muito e fez tudo para agariar o máximo para a ajuda de Berço. No sábado vejam esta mulher que com a alegria do seu par Manoel Luís Goxa, virou criança, escreveu. Tal como o TV7 Dias anunciou, Manoel Luís já afirmou várias vezes que está rendido a Maria Sercara Gomes e, uma vez mais, deixou bem explícito que tem uma belíssima relação com a colega. Eu adoro a... Eu adoro a Maria Sercara Gomes e, uma vez, deixou bem a ver a Maria Sercara Gomes.